Música Fala cambada de player, bom ou não? James aqui, bora fazer uma gameplay de Planet Base Tutorial? Sim, vamos jogar um pouquinho do tutorial É bom que pra quem nunca jogou o game, pega como é que é Tô gravando em ultrawide Mais área de tela, né? Tem muito tempo que eu joguei esse jogo, galera Tô por uns 2, 3 anos Então Vamos ver se eu lembro de alguma coisa Beleza Assim, AIQ gira WSD é o conteúdo de câmera Beleza A gente pode construir estruturas usando o menu principal Metal e bioplástico é o que a gente precisa pra construir as coisas A gente pode reciclar na área também Beleza Aí ó, painel solar E ligar um no outro Aqui a gente acelera Vamos streamar rápido, né? Ok, construído Agora o extrator de água Beleza, vamos acelerar o tempo Ah, airlock A gente pode construir o airlock Então tá Aqui Beleza Beleza Aí, agora eu vou construir a cantina A rampa aí Eu já sei Acelerar 4x É só apertar o botão mais do teclado numérico Vou ir pelo menu também dá Ok Ok Assim a mesa para o pessoal comer A fonte Para o pessoal poder tomar água E um vídeo para o pessoal assistir Aí ó Você clica na estrutura que você quer Clica aqui Aqui Já tem a caminha Vamos colocar ela aqui Aqui a TV Aqui a arinha Beleza Cantina funcional já Aliás semi funcional Tem que construir os negócios Aqui ó nesse botãozinho aqui ó É o tab também Ah Construir o dormitório beleza Construir o dormitório aqui E aqui Beleza Você aperta tab Ele some com a estrutura Para você poder enxergar lá dentro Aí você clica na pessoinha Você ver como é que está os status dela Saúde, comida, água, oxigênio, sono E a alegria dela Todo mundo Cada um tem um nome também Xunarp Jäger Charaza M.A. Willi Ação Fitzpatrick Vamos dar uma acelerada aqui M.A. Willi Você pode ver que nosso metal e nosso bioplástico ali em cima Vai cabando Vai construir a fonte Agora o pessoal tem aonde tomar água Agora o robôzinho Vai construir a M.A. Willi Dormidouro Diferenças de outra série aqui do canal Dormidouro Eu coloco aqui Coloco aqui E olha Caminha A ideia A gente colocar ela Bem na pontinha Para o Pode passar o mínimo de espaço possível Para poder caber mais caminhas em volta Vou colocar a carreira que está trazendo o bioplástico Agora o outro vai soldar Pronto Agora o pessoal pode dormir Agora eu vou construir a bateria E a turbina solar também Vou construir aqui Aqui Não escolhe se escolhe o tamanho do que você quer A turbina Olha Gira um pouquinho maior Vou conectar aqui E acelerar Olha Aqui Eu vou esperar o Tutorial primeiro Vou passar o carro na frente Agora Vai girando a câmera Agora A área de construção é bem grande Vai expandir Vai expandir na base Aqui tudo Aliás Até aqui embaixo Mais ou menos Passar por aqui Chegar até nesse Pedaço do lado de cá Agora 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 Eu vou voltar lá para a pontinha Tem algumas coisas para construir Aqui a máquina de comida Vamos voltar O que mais que a gente tem aqui Assim ó Biodomo Cria comida Onde a gente Cria comida Aqui Cria comida Aqui Já está querendo dormir Então Aqui galera Aqui em cima Aqui ó A gente vê as condições de vento E luminosidade Aqui quantos colonos a gente tem E aqui quantos robôs a gente tem também Aqui É na direita Tem a quantidade de comida De ferro Metal no caso Bioplástico É Equipamentos de médico E Essas partinhas aqui São para poder consertar O que foi estragando aí E ó A gente vai construir Isso daqui E isso daqui Ó No bairro de espaço Some tudo Fica a tela limpa Aqui ó O vento está Está até forte lá Que giro Nosso Vamos escatar vento A nossa bateria está cheia Aí ó Construímos os trequinhos de comida Ó Aí os biologistas que Fica aqui Aqui ó O oxigênio Tá bom demais Ah sim Aqui ó É Reciclar essa nave A gente clica aqui Pronto Todo o material que está dentro dela Mais Ela Foram reciclados Agora eu construí uma mina Aqui ó A gente Liga daqui Aqui ó A gente conseguiu mais metal E agora a gente precisa da planta de processamento E agora a gente precisa da planta de processamento Olha aqui ó Aqui ó Aqui ó Acelerar tudo né Pra gente não ter que ficar esperando tanto Não é, mas não foi construído. Miner, tá assim, miner, assim, minerado. Aqui também já foi construído Vamos botar o derretedor de minério Olha lá, apareceu ali no cantinho da direita Quanto de minério que a gente tem Quando a gente começar a colher vegetal Eu vou aparecer os vegetais também Pronto, construído Agora a gente constrói o Fazedor de plástico aqui E aqui a gente constrói esse carinha aqui Que esses da linha de cima aqui Eles geram bioplástico Tá bom É, tá bom Esperar a construção A gente também tem Consegui construir armazéns Para poder armazenar tudo isso aqui Porque se for deixando eles aqui Eles vão estragando com o tempo Olha lá, uma barrinha já caiu Isso é excelente Com o plástico Com o plástico E assim aqui ó A metal Todos eles começaram a se degradar Porque são expostos ao tempo Ele é Ele é Ah, esse negocinho do robô Eu acho que tá ali a construção agora Já aprendemos Deixa eu ir construindo ali Olha lá Aqui que eu falei Olha os vegetais aqui em cima Três Tem um, dois Pô, ele tá na máquina de comida Quer ver? Tá, tá na máquina de comida Ela produziu mais Eles vão levando pra máquina de comida ali Ela vai fazendo o rango Olha lá Pronto, fez um rango Aí eu fiquei fazendo rango Quero ter um minério aqui dentro Mas não tem ninguém pra trabalhar nele ó Aí fica parado Aí, beleza Aqui é a fábrica Aqui é o robôzinho vindo com O material É porque esse robôzinho nosso Ele precisa de manutenção Olha lá Ele é logo nosso robô construtor Ah sim, agora a gente vai construir a A baia médica A acelera né Aí um carinha nosso Ele tá infeliz Por quê? Ah, a comida tá de boa A nutrição Será que eu falo disso? Acabou de tacar o metal e o bioplástico Pra poder fazer uma esferinha Ixi Nossa, o robôzinho parou, ó Nossa, o robôzinho parou, ó E aí 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 ó, colocar a caminha aqui, beleza, esperar construir, a quantidade de comida que a gente já tem aqui Aqui ó, essas plantinhas aqui ó, é para construir os trequinhos de médico aqui ó, para os personagens não morrem Construído A laboratório Acelerando 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 Aí, beleza Vamos aqui construir a Orc Bench Esperar ser construída Vamos ver como é que está o T-C Bench ainda Mas é bom guardar Aqui, olha Construído Vou construir o Lending Pad Ó, aqui O que é o airlock A gente construir na frente Acelerar Acelerar Em No Acelerar Amém. Amém. Beleza. E aí galera. Nosso. Como é que fala? Nosso treinamento foi concluído com sucesso. Esse é o jogo. Aí no próximo episódio eu vou fazer uma gameplay. New game aqui nesse planeta mesmo. Mas do meu jeito. Beleza. Se inscreva no canal. De que joinha maroto. Valeu. Falou e fui.